Fala gurizada, Filipos aqui retomando nossa aventura com Workers and Resources, décimo primeiro episódio da nossa série. Começando exatamente do ponto onde nós paramos o décimo episódio, eu comentei com vocês que eu estava pensando em fazer aqui uma importação de produtos de lixo perigoso, lixo tóxico da fronteira com a União Soviética, aproveitando que a gente está perto da fronteira, perto do rio, tudo facilita, já temos aqui caminhões grandes para trabalhar o lixo, já temos um incinerador, só que eu importar o lixo perigoso da fronteira terrestre, eu tenho aquele problema que a gente tem com qualquer item que a gente importa ou exporta pela fronteira terrestre. O impacto no preço, e isso é galopante em relação principalmente a produtos brutos. Lá no blog 56, na época que isso foi feito, não tinha, lá naquela planilha, não tem como que esse preço é impactado em relação ao lixo, porque o sistema de lixo nem existia na época, lá em 2022. Então, eu procurei a planilha do cara que tem na internet, ele tem uma planilha, eu tenho lá no, acho que é no Google Drive, mas não tem galera, não tem o lixo. Então, eu sei todos os outros produtos, mas não sei o lixo. Mas, enfim, dois caminhões, a gente viu que o preço impactou brutalmente o preço do lixo. Se a gente olhar em relação ao ano aqui, se a gente botar fevereiro de 1970 a hoje, o preço ele foi impactado muito porque eu impactei o preço. Vamos botar menos um ano aqui, 69. Então, o preço ele era normalmente, desde o início do jogo, ele é normalmente pela faixa dos 1.100, que é mais ou menos o que é hoje, 1.129. E o momento que eu começo a vender, eu impacto, tá? Com um caminhão, um caminhão, eu mantenho o preço mais ou menos nessa faixa aqui, que dá mais ou menos 7.000 por caminhão, tá? Tá tranquilo, 7.000 por caminhão é um bom preço. 5.000 aqui, ele chegou a 5.000, mas quando eu botei o segundo caminhão, o preço caiu para 300, certo? Então, impactei demais o preço, e aí isso aqui é ruim para nós. Agora o preço voltou a um valor ok, eu vou colocar o caminhão de novo para fazer a importação. Então, ele vem na alfândega, carrega o produto químico, o produto perigoso, vende o misto, traz no incinerador, descarrega e vem aqui no dump e recolhe. Tá, para que isso? Para que a gente fique com um saldo positivo. E aos poucos, eu vou fazer aqui a nossa operação, tá? Para trabalhar esse lixo perigoso por meio dos barcos. E aí, minha gente, a primeira coisa que eu vou fazer é um... É aqui um local para a gente fazer isso aí. Eu vou fazer... Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer um quadrado aqui, tá? Na realidade, eu acho que eu vou usar aqui. Não, eu vou... Eu vou, na realidade, fazer... Eu vou... Tampar essa parte aqui, ó. Aqui eu vou tirar esse... Esse dente aqui do rio. Deixa eu fazer assim que é mais fácil. Aí eu vou tirar esse dente aqui... E vou subir essa parte aqui, ó. Opa! Eu vou subir essa parte aqui e vou aplainar ela. Vou fazer um quadrado aqui, ó. Uma saída de rio aqui, ó. E aqui eu vou fazer uma área... Para a gente parar os barcos aqui, tá? Eu preciso... O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer... Uma doca, tá? Para a gente comprar o barco. E eu preciso fazer um porto de lixo. Esse porto de lixo aqui, ó. Eu vou fazer isso em off, porque demora demais, tá? Demora muito para a gente fazer isso aqui. É muito demorado. Vou fazer uns cortezinhos, assim, mostrando para vocês. Aos poucos. Aqui eu quero alargar o canal aqui, né? Dar uma largadinha no canal aqui. Beleza. Dou uma suavizada aqui, para ficar bonito. Olha aí. E agora aqui, ó. Eu estou puxando para cá. Aí a gente tem que fazer assim, ó. Para puxar. Provavelmente eu vou ter que baixar isso, porque o porto, ele não vai ficar dessa altura aqui, não. O porto, ele vai largar lá embaixo, sabe? Mas daí eu levo o resto da terra aqui para perto desse morro aqui. Faço uma parte... E aqui eu vou vir com a estrada para cá, ó. Aqui assim, eu acho, mais ou menos. É. E aqui eu faço uma rotatória. E aí eu trago para cá. Por que a rotatória? Porque depois eu vou fazer aqui uma área turística para esse lado aqui, assim, ó. Daqui para cá. Talvez aqui eu faça um porto de passageiros para pegar os turistas. Cara, vou fazer um negócio legal aqui. Só que tudo isso é muito caro, então vai demorar, tá? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver agora aqui. Eu quero cortar ele. Eu quero que ele saia para lá, ó. Então aqui eu acho que eu já vou começar a baixar aqui, na realidade. Vou fazer um quadradão aqui. Para largar esses dois. A doca e o porto. A doca e o porto. E aí, minha gente. Mais ou menos isso aqui. Agora vamos ter que... Eu vou ter que abrir mais aqui, mas não sei qual é o tamanho. Então vamos encaixar o primeiro porto. Porto de lixo. A gente encaixa aqui. Com certeza isso aqui vai vir para baixo. Beleza. Agora... Vou ficar meia hora fazendo isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Por que que eu marquei isso, né? Ó, vou ter que fazer isso aqui, ó, pra deixar nesse tamanho aqui, nessa altura. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, agora vamos ver o nosso... a nossa doca, né? Precisamos de doca pra poder comprar a embarcação. Tá. Agora, deixa eu ver... quero colocar ela mais ou menos no mesmo patamar aqui. Tá, vai ser isso aqui, minha gente. Ah, peraí. Errei uma coisa aqui. Já vi que errei um negócio aqui. Tá, aham. Esse aqui eu vou girar aquela... Eu vou trocar a estrada. Aqui, ó. Ah, só o que falta. Cadê? Ué? Peraí, deixa eu já... eu quero botar a estrada pra esse lado, ó. Aqui. Ótimo. Muito bom. Ótimo isso aqui. Agora... Ah, eu não sei se no futuro isso aqui eu não vou fazer uma baita de uma questão portuária aqui. Ah, deixa eu ver... Eu acho que eu poderia aproveitar essa parte plana... Pra fazer aqui, ó, um porto de passageiros. Então, eu vou continuar... Eu vou continuar com o meu terraforme aqui, ó. Vou nivelar um pouco mais pra lá. Pra lá, ó. Olha, a gente ganha uma área portuária aqui bem bacana, ó. Bem interessante. Eu só tenho que cuidar... Que aqui... Aqui nós temos o ferro. E aonde que ele tá? Deixa eu ver aqui. É... Cadê? 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 Metalurgia... Aqui. Não, isso aqui é bauxito. Isso aqui... Ferro. Ah, ele tá aqui, ó. Bem aqui. Tá, tranquilo. Sem problema. Nossa, ele tá bem numa parte super íngreme. Imagina como é que eu vou botar uma coisa aqui. Vou ter que... Aqui, ó. Vou ter que fazer um baita de um... Terraforme aqui. Nossa, é muito alto esse morro, cara. Como é que o ferro vai parar ali? Tá. É... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou. Porque daí, ó. No futuro, a gente pode, por exemplo, fazer aqui, ó. Barco de passageiros pra cá, ó. Sabe? Pode fazer um porto de passageiros aqui. Vai trazer os turistas pra cá, ó. Seria bem... Bem bacana. Tá, mas eu acho que por aqui tá bom. Não preciso mais me estender com isso aqui, não. Eu vou suavizar agora. Vamos deixar essa... Parte feia aqui. Beleza. Como é que vai ser aqui, minha gente? Agora nós vamos pra parte do... Disso aqui, ó. Por isso que eu quis colocar... A rua. Daí eu troco aqui também, ó. Exatamente. Aí. 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 Tá. Ótimo. Agora. Aqui a gente faz uma rótula. E aí a gente passa a rua por aqui assim, ó. Isso aqui. Fazer uma rótula aqui agora. Isso aqui. E aí o trem futuramente... Ele vem por aqui. Ele vem por aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Algo assim. Tá. Mas não vou mexer no trem agora. Aqui eu não vou mexer nisso agora. Mas há possibilidades de nós fazer tudo o que a gente precisa aqui. Beleza. Agora é o seguinte, minha gente. Devagarinho nós vamos construir isso aqui. Será que eu preciso de energia elétrica pra cá? Eu acho que sim, né? Claro que preciso. Claro que precisa. Com certeza. Então nós vamos ter que já bolar isso aqui também, ó. Bom. Devagar nós vamos fazendo isso. Primeira coisa que eu vou fazer é a estrada. Né? Então já vamos cascalhar isso aqui tudo. Deixa eu fazer essa parte aí. E essa parte aqui também. Pronto. Opa. Aqui também. E aí vamos lidando com isso aqui conforme for o nosso equilíbrio financeiro, tá? Aos poucos a gente vai construindo essa estrutura. Quero, minha gente. A carga tá valendo, ó. 8.622, tá? Tá bem difícil de manter o equilíbrio. Mês passado deu ruim. Esse mês tá melhorzinho. Mês passado a gente comprou muito produto químico, eletrônico. Eu acho que esse mês não vai comprar tanto, mas se comprar, eu vou segurar um pouco, viu? Eu vou segurar a importação de alguma coisa. Produto químico. Eu acho que produto químico eu vou segurar o eletrônico, tá? Pra gente tentar manter aí o equilíbrio. Eu comecei a fazer agora essa rua aqui, ó. Tá? Comecei a fazer essa rua aqui. Então, as coisas vão ser melhores. Acredito que esse mês. E eu tenho que ir fazendo assim. Eu tenho que ir aos poucos, aos poucos. Eu não quero me refinanciar, mas eu tenho aqui um troquinho. Daqui a pouco eu tenho 10 mil de troco aqui que eu também posso injetar. Pra, né, comprar um caminhão aí de produto químico, um caminhão de alguma coisa, né? É isso? Tem que ir fazendo. Eu vou ter que ir fazendo assim. De novo. Se eu quiser construir alguma coisa, vai ter que ser desse jeito. Aos poucos. E fazendo refinanciamento e fazendo... Fazendo esse jogo, esse malabarismo, né? Com os meus estoques aqui. Hora compra, hora não compra e assim por diante. Vendo minha gente, eu diria que nós estamos numa situação ótima aqui na nossa república, sabe? Estamos lucrando, né? Esses dois meses foram muito bons. Eu não precisei trancar nada. Eu acho que eu tava tendo muito gasto com reconstruções de prédios, tá? Tinha prédio, um monte de coisa aí sendo reconstruída. Então, a gente tá numa situação boa. Relativamente boa. Uma das melhores situações até agora no jogo. A gente tá conseguindo construir. A gente tá conseguindo operar a nossa república. E... E tudo isso sustentado pela nossa produção. E pela compra, né? E destino de... Do lixo... Da fronteira. O lixo... Dando uma olhada aqui nos preços, ó. Vamos pegar... Esse ano, né, minha gente? Ele caiu. Caiu bastante, né? Deixa eu fixar aqui. Ó. Eu tava... Depois que eu parei, né? Que eu parei de comprar, o preço estabilizou o normal dele ali em março. Tá? Que foi o... O melhor preço foi em março. A 1.347. E ele subiu agora porque eu tô operando com um caminhão. E ele tá em torno dos 700. Eu acho que aqui ele estabiliza, ó. Ele vai ficar girando em torno desses 700, 800. Pode baixar um pouquinho, mas ele vai ficar nessa faixa aqui, ó. Operando com um caminhão. Eu não posso botar mais de um caminhão. Tem que ser assim. Com isso aí e a roupa, a gente consegue nos manter. Eu só não posso exagerar nas construções. Aí vem um dilema, tá? Um dilema. Faço empréstimo pra concluir essas obras e comprar o navio e aí começar a fazer exportação? Ou eu faço essas obras com o dinheiro que a gente tem de pouquinho em pouquinho? Isso é um, né? Um grande detalhe. Já vou colocar aqui, inclusive, ó, pra fazer. É... Vai aqui. Não. Vou colocar só essa daqui, ó. Aqui. E aqui. E aí? O que que eu tenho que decidir? Eu tenho que decidir alguma coisa, né? Em cima do muro, né? Nesse quesito, eu não posso ficar. Outra coisa. Eu tenho que passar a alta tensão lá pra aquela área portuária, enfim. E por aonde que eu vou passar? O ideal fosse se eu passasse por fora da cidade. Mas, poxa, vai ser um custo alto, né? Ou, será que dá certo eu puxar por aqui, ó? Ah, eu teria que fazer um teste, sabe? Eu vou fazer isso em off. Eu vou salvar. Né? Eu tenho um save de teste. Aonde eu pego e faço esses testes. Aí eu vou pegar e vou testar pra ver se isso aqui, ó. Eu consigo, nesse transformador aqui, eu consigo passar energia. Aí vai dar tranquilo. O que eu poderia fazer, né? Pra gente poder fazer isso de uma forma mais tranquila, daí. Seria, ahn... Passar alta tensão pra ali, ó. E aí eu preciso tirar isso aqui daqui. E aí eu preciso fazer isso aqui. Ó, esse aqui, o de demolição, ele não é muito, ó. 12 toneladas de aço. Então eu vou mandar construir. Vamos devagarinho. Devagarinho a gente vai fazendo. Ó, pessoal. 21 de maio e a gente conseguiu vender três caminhões. Então tá excelente, né? Estamos tendo um lucro muito bom mensal. Desse jeito aqui. Nossa, dá pra gente seguir tranquilamente construindo as coisas que precisam, tá? Toda aquela parte do porto, a parte elétrica aqui, esses serviços técnicos aqui, o serviço técnico e a demolição. Aí eu tiro daqui, fecho a parte elétrica e provavelmente eu vou ter pago grande parte do empréstimo. Aí sim, meu povo, na hora de comprar o barco, eu olhei lá o preço do barco lá na Steam, perguntei lá quanto é que seria o preço do barco. O barco é 360 e tantos, tá? É o preço do barco. Então, pra comprar o barco, eu tenho que fazer um empréstimo. Feito? O que mais que eu queria mostrar aqui? Esse poço aqui, ó, que eu botei, eu vou perder. Vou perder ele rapidão. Ele tá com 85%. Qualquer coisa que eu construo aqui em volta dele, ele já vai pra baixo de 85%. E aí eu não vou mais conseguir abastecer a minha indústria. Ela precisa de qualidade da água 85%. Então eu vou ter que fazer um poço num lugar diferente. Eu tô pensando em colocar por aqui, ó. Aqui eu consigo uma qualidade de água de 91%. Acho que aqui tá bom. E aqui eu nunca vou construir nada, não. Acabou as construções aqui. Eu vou colocar esse poço aqui e vou passar a tubulação da água dele. Ah, aqui eu preciso de energia elétrica. Aqui eu vou precisar de uma subestação. Tá, mas isso aí a gente faz. E aí eu vou pegar e vou ligar aqui, ó. Eu vou colocar o poço aqui, ó, pessoal. Aqui eu consigo 90 de qualidade de água e eu não vou construir nada aqui. O trilho do trem, ele vai engatar aqui, ó. Então não tem problema. E aí aqui eu ligo na bomba, ó. Isso aqui. Aí esse aqui não precisa. E eu também poupo na questão de levar... Ah, eletricidade pra ali, né? Muito bom. Muito bom. Olha ali. Nossa, nós vendemos quatro caminhões, pessoal. Quatro caminhões. Caramba. Inacreditável. Quatro caminhões, hein? Tivemos um lucro de 34 mil em maio. Que beleza. Que beleza. Olha aí. Já ficou pronto. Ó. Já vou colocar todo mundo pra cá. E eu acho que eu vou colocar esse aqui pra ser construído agora. Serviço técnico. Aí eu libero ali. Muito bom. Não, e assim, ó. O fluxo de trabalhadores tá excelente. Tá? Excelente. Eu vendi dois caminhões e é metade do mês. Então provavelmente a gente, no mínimo, três caminhões a gente vende agora em junho de novo. Tá muito bom. O preço, ele fica estável do... O preço do... O preço do... Cadê? Aqui do lixo, ó. Ele fica estabilizado. Tá? No... Nesse valor com um caminhão. Então ele fica ali em torno de 7,900. Vai pra... É... 6,900. Ele fica variando. Nesse, mas naquela faixa ali. Então, cara, tá excelente. Eu acho que eu até vou terminar essa ponte aqui, ó. Já coloquei pra construir aqui a bomba, tá? Essa bomba aqui já coloquei pra construir. Já coloquei pra construir aqui essa... Esse aqui... Esse... Como é que é? Interruptor. Daí a gente vai desfazer essa ligação aqui. Vamos fazer essa ligação aqui, ó. Vai ficar ótimo. Eu vou... Vou soltar aqui, até porque eu já tenho quase todo o material. É bem pouco aqui. Só falta concreto. Soltar. Deixar eles construírem. Bom, aqui eu tô fazendo a passagem... Da eletricidade. Vou colocar um transformador aqui. Vou colocar outro transformador aqui. Mais ou menos, né? Vou colocar esses transformadores assim, ó. Eu tô confiando que isso aqui... Mas eu vou fazer um teste antes de botar pra construir. Mas eu tô confiando que isso aqui é algo... Que vai e volta, sabe? Tipo, que eu consigo fazer... Usar esse transformador como uma espécie de interruptor também, ó. Aqui, e aí ele continua pra lá, ó. E aí ele vai se ligar nesse aqui, ó. Assim. Aí eu consigo aqui... Pra distribuir mais subestações pra cá. E aqui também pra parte industrial, né? Pra cá. De portos e tudo. E também pra parte de turismo. Eu vou conseguir fornecer eletricidade. Aqui eu tenho chance de, na realidade, trazer mais alta tensão pra cá. Mas eu não sei se vai ser necessário. Por enquanto eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar... É... Pois é. Não sei. Não sei se eu não... Se de repente eu não venho com alta tensão até ali. E ali eu faço um último... Faço mais um transformador aqui. Acho que eu vou fazer outro transformador aqui, ó. Nessa parte. Aí aqui sim. Aqui eu uso... As subestações daí. Olha aí. Vai ficar muito legal. Cara, organizado tá. Com certeza. Organizado isso aqui tá. Bastante. Assim, ó. Vou colocar pra cá. Organizado ninguém pode dizer que não esteja. Será que precisa? Não. Aqui não precisa de água, né? Não. Porque... E também não precisa de esgoto. É. Fantástico. Aí, minha gente. Ficou pronto aqui o nosso serviço técnico. Vou colocar os... Os... Vai ser. Eu tô usando só lixo por enquanto, tá? Nem tô limpando... Nem tô usando limpar neve no inverno. Deveria. Mas não tô. Colocar esse aqui pra cá também. E aí a gente já vai poder... Fazer aqui. É... Terminou esse aqui. Eu coloquei... Eu coloquei um a mais aqui, ó. Pra deixar uma... Sabe? Uma folga pra se um dia eu quiser fazer alguma coisa pra esse fundão aqui, ó. Eu consigo. Né? Então deixa ali. Agora, o que que eu tenho que fazer com a grana? Olha, mês passado, ó. Quatro caminhões, né? Quatro caminhões, mês passado, hein, gente? Nossa senhora. Tá. É... Tenho que... Começar agora a só construir mesmo a parte elétrica. Porque o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer eletricidade pra aqui, ó. Pra eu poder operar esses portos aqui. É... O porquê que precisa eletricidade? Por causa da... Do combustível. Eu tenho que... Eu tenho que colocar combustível aqui dentro pra abastecer os... Eu acho que... Eu acho que é isso, cara. Tem que abastecer o... O barco, né? Quando a gente tiver um. Mas olha que legal quanta coisa a gente já conseguiu construir, cara. Muita coisa. Deixa eu só configurar aqui onde é que ele vai largar essas coisas. Tudo aqui. Tudo pra tacar fogo. Ótimo. Excelente. Eu vou... Mais pra frente eu vou comprar mais desses caminhões grandes aqui. Pra gente fazer o... Pra gente colocar na demolição. Aí esse pequeno eu jogo aqui pra dentro. E compro... E um eu deixo... Dois eu deixo fazendo o trajeto aqui, ó. Ou mais, né? Pra liberar o barco o mais rápido possível. Tá. Eu tô preocupado é só que a minha roupa ali vai ficar sem... Sem água. Então... Eu quero construir isso aqui primeiro, ó. O cano. E esse poço aqui. Aí nós temos que construir isso aqui. Tá. O que mais? Tá. Aqui daí é só... Preciso construir daí esse aqui. Pois é. Aqui eu não coloquei, ó. Uma divisão pra caso eu queira trazer energia pra cá. Vem que daí eu poderia puxar direto daqui, né? Mas daí fica complicado. Eu acho que aqui... Talvez eu devesse fazer também. Uma aqui. De qualquer forma, eu tenho que construir esse aqui. E tenho que construir isso aqui. Aí aqui, tenho que construir isso aqui. E tenho que construir isso aqui. Tá. Bom, minha gente, ficou grande já o nosso episódio. Bastante obras agora. Bastante planejamento. Agradeço a audiência de todos e nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu. Tchau.